Voltamos! Barra do Cunhaú, hein? Vamos atravessar de volta. Vamos almoçar antes, na verdade, e depois atravessa. Passa o duro. Passa de balsinhas, não. Passa de barra, balsas. A balsa é ali, tem uma ali. Volta ali. Volta aí, volta. Passa de barra, balsas. Olha o Lucas, Lucas, aí a gente almoça aqui e atravessa. Atravessa, velho. Melhor, né? Dá, me dá. Já fica por lá. Fica tomando banho e quando vê os caras, a gente vai. Melhor, a gente vai atravessar logo no salão do outro lado. Outra coisa não, mas balsa, o cara paga um. São uma, duas, três. Três pra ir e três pra voltar. Seis balsas. Eu acho que vem, só que você se vê pela balsa, vem pela balsa. Vem, vem, vem. Tem que vir. Só vem daqui a uma hora, mais ou menos. Fica aí. É menos, eu acho. Menos de uma hora. Já, volta pra lá. Sem vida melhor não. Agora a gente encosta ali. Tem vida melhor, tem? Um mergulhinho agora. Ué, doido. Agora sim, uma aguinha transparente. Ai, tá ruimzinho aqui, viu? Bem ruim. É, e vamos embora, né? Se despedindo aqui do paraíso e Barra de Cunhaú. Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui eu acho que tá pior, tem que ser aqui ó, porque a correnteza aqui é forte Não, tem que ir pra lá e botar no braço, pior né? Pior né? Piroca no cu Não, não é questão de andar dentro da água se fosse fazer de boa Aqui, se a gente olhar, o mar se anula aqui, tá vendo? Tá vendo que a onda vem pra cá e pra lá? Então tem um caminhozinho aí, só que tem que ir a pé pra ver né? É, é Não, sabe? Vai no tempo assim, vai e acaba saindo assim